Foi realizada a primeira conferência de educação ambiental das escolas estaduais do Baixo Madeira. Envolve quatro escolas da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. É reportagem, prestação de serviços e está no ar aqui na TV Meridional. O Baixo Madeira recebe a primeira conferência de educação ambiental das escolas estaduais envolvendo quatro escolas da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. A professora Brenice Simão teve a iniciativa de pensar na educação ambiental para os ribeirinhos por causa de uma pesquisa de doutorado. A conferência, sim, é uma maneira de ampliar e criar as comissões de meio ambiente e qualidade de vida que se chama Convida em cada uma das escolas participantes. Ele faz parte de uma das ações do meu projeto de pesquisa de doutorado que tem como tema potencializar a educação ambiental em todas as escolas dessa região. Essas comissões, elas têm como objetivo dar, assim, uma grande importância e discutir toda a complexidade ambiental que essa região envolve. A conferência vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no distrito de Calama. A SEDUC disponibilizou 40 passagens fluviais para professores e alunos custearem o deslocamento até o Calama. E está confirmada a presença de pesquisadores da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, para colaborarem com as palestras e debates. Então, nós estaremos reunidos e, junto com alunos e professores, tentaremos organizar melhor e potencializar realmente as ações de educação ambiental. Pois bem, é muito importante tratar justamente a questão da educação. O meio ambiente tem que ser tratado com o aculturamento, principalmente, das nossas crianças. Isso faz com que a gente tenha um planejamento a longo prazo. Tem que haver as ações imediatistas, mas a um prazo médio e longo, é importante também ser implementadas as políticas públicas, justamente para cuidar da questão do meio ambiente.